Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como separar um casal. Ai Shelby, mas eu acho que precisava de outra simpatia. Bom, tem muita gente me pedindo simpatia para separação e essa daqui ela serve para separar casal de amigo, ela serve para separar aquela pessoa que você não aguenta mais, que vive enchendo o saco do seu marido e você está percebendo que a pessoa está com segunda intenção e ele não percebe. Isso aqui serve para afastar parente chato que está levando a pessoa que você gosta para o mau caminho ou porque tem muita gente que faz isso. Essa daqui serve para separar aquelas amizades do seu filho que está prejudicando ele e você não sabe mais o que fazer porque a pessoa não desgruda. Então ela serve em separação ao todo. Shelby é a do óleo de rir se não você já ensinou. Não, essa daqui eu não ensinei. A que tem aqui é semelhante a essa, é muito boa também, mas eu posso garantir para vocês que essa que eu vou estar ensinando para vocês é uma das que funcionam geralmente muito rápido. Eu tenho muita cliente que passou na minha consulta e vai reconhecer essa simpatia porque eu já indiquei, ela tem no blog já, mas essa daqui ela é poderosa, tá? Então essa daqui separa, separa mesmo. A pessoa pega nojo da outra, pega ranço e se afasta. E na verdade, na maioria das vezes essa daqui nem dá briga. Então ela já é boa por si, né? Porque fazer quebrar pau e depois voltar não adianta nada. Então vocês vão precisar de óleo de rícino, tá? Eu tenho aqui num frasquinho, né? Esse daqui é o óleo de rícino puro, porque quem mexe com produto de beleza usa isso aqui para fazer shampoo. Então eu tenho o puro concentrado aqui. Mas se você não tem o puro, você vai fazer o seguinte, você vai na farmácia e vai comprar óleo de rícino. Ele vem num frasquinho. Qualquer farmácia que você entrar, tanto na daqui do Brasil como na de Portugal, você vai achar a do óleo de rícino sim, porque em qualquer farmácia que tem remédio, tá? Então é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês compram óleo de rícino lá. Vocês vão fazer assim, sabe aquele frasquinho de coca-cola que é 500ml? Ele é bem pequenininho, acho que é 250, não chega nesse ser 500. Ele é bem pequenininho o frasquinho, assim, geralmente custa um real. Precisa ser o negócio de plástico, tá pessoal? Geralmente vem no frasquinho de vidro. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o nome da pessoa que tá incomodando o seu relacionamento, tá dando em cima do seu namorado, da sua namorada que você não tá gostando. Você vai pegar o nome da pessoa completo, você vai pegar o nome da pessoa que você gosta completo e você vai colocar no frasquinho aqui. Mas você vai colocar com raiva, bota os dois nomes com raiva, chacoalha, chacoalha e vai pedindo. Que um pegue nojo do outro, que se afastem, que não consigam mais ficar perto um do outro, que pegue ranço da companhia um do outro, que não consigam mais chegar perto, que um pegue abuso da cara do outro. Mas você vai fazer isso aqui com toda a sua raiva. Ah, Shelby, mas eu não consigo ter raiva do outro. Mas vai ter que ter, vai ter que ter sim, porque essa aqui só funciona na força do ódio. Nossa, que palavra pesada, né, inclusive. Mas realmente isso aqui, vocês querem fazer magia, tem que saber que magia tem um lei e a raiva de vocês é o que faz funcionar o combustível. Então, vocês vão pedir tudo o que vocês querem, que não consiga nem conversar, magia e preferência, cada um siga o caminho e... Ai, Shelby, mas eu não tenho o nome completo da pessoa. Mas então você vai lá no Facebook dela e pega uma foto, imprime uma foto da cara da pessoa, da cara do seu namorado ou de quem esteja enchendo o saco e você vai colocar a foto dos dois. É mais simples do que botar o nome com o papel. Colocou lá, pede que peça nojo, aí você vai procurar um bueiro bem podre, um bueiro que esteja realmente exalando um cheiro ruim. Quem mora no sítio, se tiver fossa, melhor ainda. Jogou na fossa, já era. Jogou na fossa, tchau. Mas se não tem, procura bueiro. Shelby, eu não tenho bueiro. Joga no lixão, então. Joga no lugar onde esteja um entulho, esteja fedendo, um lugar que esteja bem sujo mesmo. Ah, mas então também não tem entulho. Então você vai fazer o seguinte, você vai jogar o seu lixo fora, você antes de pegar o seu lixo, aquele lixo que está bem sujo, você joga lá dentro o negocinho lá e ó, e vai desejando que pegue nojo, que se afaste e suma da sua vida. Bom, geralmente eu já vi relacionamento acabar em sete dias, não estou dando prazo para ninguém, não funciona assim. Porém, é de sete a vinte e um dias para acabar o relacionamento. Tem gente que ainda vai insistindo e tudo, mas você vê que a pessoa fica fria com a outra, que os dois não tem mais nem contato. Então, pessoal, quem quer afastar, inimizade, quem quer afastar, gente oferecida. Porque tem mulher que você está lá, você tem, está com o seu marido, ela está dando em cima, ela quer o seu relacionamento, mas não é porque ela gosta do seu marido, não é porque ela queria ser você. E isso tem bastante, eu já vi, eu atendo gente assim, não é todo mundo, mas infelizmente tem. Às vezes não é o que você tem, é o que você é. Então, se protejam, vê, presta atenção, porque quando você tiver um problema que você sentir na sua intuição, você tenha certeza que a intuição não falha. Então, vocês vão fazer, e essa aqui já era, fez uma vez, não tem volta. Shelby, eu quero fazer também a oração de Santa Marta para brigarem, pode fazer. Eu quero fazer a Nossa Senhora do Desterro para desterrar do caminho, pode fazer. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Então, é isso, pessoal, obrigada a todos, um abraço, agradeço e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.